MCM novamente Taplo, 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 ponto Pronto é do funk Não, não, youtube é ponto bom Senta, Kika, like a piriquita Senta, Kika, like a Bolei um pack Deixei a gata Torrajado, tô na onda, bebê Vendo você sentar Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não, para de sentar Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não, para de sentar Senta, Kika, like a Piriquita Senta, Kika, like a Piriquita Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não, para de sentar Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não, para de sentar Senta em mim, porra Sarra em mim, porra Quica em mim, porra Olha o ouvido, caralho, cachorra Senta em mim, porra Pique da Zaraba Pique da Zaraba, hein Aê DJ Ian Só pancada Senta, Kika, like a Piriquita Senta, Kika, like a Bolei um pack Bolei um pack Deixei a gata Tô rajado Tô na onda Bebê Vendo você sentar Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não, para de sentar Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não, para de sentar Senta, Kika Vai com a Piriquita 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 Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não, para de sentar Vai sentando, sentando Soltando fumaça Vai quicando, quicando Não fala de serrabe Senta em mim porra Sarra em mim porra Fica em mim porra Ô vinha do caralho cachorra Senta em mim porra Só pancada